. 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 e o que ele traz para a mesa como um oponente. Vocês dois são de Novo Unial. Você já treinou com ele? Eu treinei muito tempo na Nova União, eu representei muito tempo na Nova União. Mas com essa luta agora, depois da minha primeira luta, eu separei e estou representando meu nome. Agora, meu amigo, Joe Warren, um muito bom lutador. Ele entrou em uma caixa em Marcos Galvão. Como ele estava, como um oponente, e como ele se preparou para ser um campeão? Eu conheci o Joe Warren há muito tempo. Quatro anos atrás, eu lutei com o Joe Warren. Eu já sabia que ele é um cara, eu considero o Joe Warren mais duro da categoria. Um cara muito bom, um cara muito experiente. Para mim, é um dos melhores da categoria do mundo, de 1-3-5. Eu respeito muito ele, mas era meu dia. Era meu dia, eu estava muito bem treinado. Eu sou um cara que tem um wrestling muito bom também. E mostrei que estava bem preparado. Muitos de vocês não conhecem, porque aqui em New Jersey, em New York, um dos melhores refeiros na caixa é Vitor Charlin, Vitor Roberto. Vitor é onde estamos agora. Se você olhar para aquele signo, Vitor Charlin, Brazilian Jiu Jitsu. Vitor convidou você para vir a New York e disse, por favor, venha e treine comigo. Como o Vitor ajudou a mudar sua vida? Vitor, cara, é uma lenda no Jiu Jitsu, né cara? Quem falar o nome de Vitor Ribeiro no mundo, a parte do Jiu Jitsu, a parte da MMA na época que ele lutava, todo mundo conhece. E ele, cara, ele me ajuda nos treinos aí, tem um Jiu Jitsu fantástico, e é só escutar ele direitinho. Agora, quando você luta no Brasil contra luta na América, o que é mais difícil? Mano, eu acho, eu acho que sim, porque na América aprendeu muito bem com a caixa de peso. Qualquer pessoa brasileira caixa de peso ruim. Antes de vir à New York, qualquer momento eu caixa de peso ruim. Agora, eu estou muito, muito confiante quando eu caixa de peso. Isso ajuda muito. Meu amigo da World Series of Fighting, Marlon Marais, conhece Marlon? Eu treino com Marlon Marais. Marlon é um amigo muito bom. Como você compara com Marlon? Se vocês virem para a mesma divisão, você luta com Marlon? E como você acha que você se torna com Marlon? Eu amo Marlon, eu treino Marlon antes do Brasil, em Nova União. Marlon é um cara muito bom, eu respeito Marlon muito. Eu nunca luta com Marlon Marais, porque eu acho que ele está tão confiante em World Series of Fighting, eu estou muito confiante em Bellator. Agora, a diferença de quando Bellator foi criado antes da Viacom, como é a diferença entre quando era antes e onde está hoje? Você se tratou melhor agora do que você era então? Ou melhor agora do que você está agora? 100% é melhor agora. Scott Coco é um cara muito inteligente, um grande show, um show tão bonito. Eu amo Scott Coco. Porque antes, quando eu lutava com um tiro, era muito, muito forte. Agora, todos lutam com todos. Scott Coco não importa, isso é meu filho, você luta com Galvão, você luta com Dante, todos lutam com todos. Porque Richard Chow, você conhece Richard Chow? Richard Chow é de Hawaii. Ele é muito reciclado. E Richard Chow é o matchmaker de Bellator. Ele era o matchmaker de Strikeforce com Scott Coco. Scott trouxe ele, Sam Kaplan, e agora, aqui nós temos Richard Chow, outro ótimo, ótimo matchmaker. Eu amo Richard Chow, ele é tão bom, ele não quer, ele luta com todos, luta com todos, isso é muito importante. Quando eu vou para Bellator, eu tenho que lutar com Marcos Galvão. Eu me desculpe, mas eu tenho que lutar. Ok, não tem problema. Alright, isso foi MMA Noise, eu sou Mike Schraka, esse é Marcos Galvão, Feb 26, contra Eduardo Dantes, não faça isso. Meu nome é Marcos Galvão, e você assiste MMA Noise.